OK o Presidente dos Estados Unidos Eu tava cantando saudades Rapaz tu canta muito Bora cantar na cadeia Chegou lá me empurrou E tinha um louro muito doido lá dentro Louro olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? O que é que tu ta nessa? E eu disse Não, só porque eu tava cantando 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 Cantado, 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 cantado Ele falou, pode quebrar o cara, tu boca, eu gosto de dois dentes pra dentro Eu fiquei bem caradinho, qual foi no outro dia o berregado Falou, qual é o cantor? E eu disse, flow, rapaz, você tá sempre, mas nunca mais canta esse negócio Graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais canta esse negócio Ok Sida de tanto Ok Chega de dança Isso é uma coisa que todo mundo abusa comigo Eu nunca mais cantarei sinigosti Agora eu já parei de cantar sinigosti Eu nunca mais cantarei sinigosti Agora eu já parei de cantar sinigosti Eu nunca mais canto esse negócio Agora eu já parei de cantar esse negócio Agora eu já parei de cantar esse negócio Eu quero encerrar do seu vácuo e cantar esse negócio Agora eu vou cantar pra vocês uma música do Roberto Carlos que chama Eu quero encerrar do seu vácuo e cantar esse negócio Agora eu vou cantar pra vocês uma música do Roberto Carlos que chama Dê-me, 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 dê- Can't say Tell me, tell me Can't say Tell me, tell me Can't say Tell me, tell me What does it mean? What does it mean? What does it mean?